Eu tô querendo gravar alguns vídeos do Shijimu, mas galera, não deixa o Shijimu jogar. Cara, a lona é muito bom, velho. Não tem condições não, velho. A lona é muito bom. Ah, eu quero saber quem é o Cavaleiro de Zizel. Não, cara. Ó, tapinha. Vamos ver aqui. Acho que talvez rola um... Orfeu? Não, não rola. O problema é que eu não... Enquanto eu compro de tapinha, eu sou mais... Mas vamos fazer o que eu pensei. Vamos trocar a Shaolin no lugar? Do Kano. Porque a Shaolin tá de roca, eu vou ter que mudar a build da minha lona, né? Vou botar a build dela. Porque eu vi que ele tava de tiro divino, né? Tá de milo, aí a Shaolin, ó. Ele tá de caça ainda, né? Então já vou flopar a cena dele. Deixa eu ver, ele pode congelar quem aqui? Ah, se você quiser congelar o Shaolin todos, né? E congele. Tem que se ele congelar, ele não ativa o Shiro Divino. As circunstâncias são dele, né? Que a Athena vai gerar... Nada de energia. A menos que eu acerte que ele buffar, né? Tem isso. Sério, gente. Não, não faça isso. Não, cara. Não se congela o mundo, cara. A Jiro Roca, pelo menos, né? Pô, mas não tirei nenhum de energia, mas ela gerou duas rocas, é o que for. Ele vai mirar no Yoga, creio eu. Então a gente não vai no Yoga. Gerei duas de energia ali, hein? Isso aí que é gerar duas de energia. Não gerei nenhum agora. Mas é pra cano ou pra quê? Cano pra quê se o seu cano tem ataque base pra cima do nível 1 aqui, ó? Eu uso o Shizima mesmo. Eu vou tocando o Inguil em geral, pô, o milo deles ficou com o Inguil. Hum, como é que fala? Uma energia pra caramba, hein? Que loucura. Vou cocavo agora. Ah, deixa eu pensar. Eu vou passar aqui pro Aloni. O Aloni vai ficar pra cunha aqui. O Aloni é um capirou. Eu vou causar dano só no Shiryu, né? Ah, essa armadura de defesa tá enchendo o saco, né? Então... Então a gente já vai atacar o Shiryu. Eu que vou atacar o Shiryu, porque eu vou trocar de vida depois, né? E aí, Forte? Seja bem-vindo, Forte. E aí, ó, vou trocar de vida agora. Não, eu fiz errado. Eu iria trocar de vida com o Shiryu. Todos. Vamos lá de novo. Então, vamos ver com o que que ele tá. Eu tô de felina, hein? Eu mil acho que vai atacar, não, hein? A Mance que ele anula o dano. Não foi dessa vez, né, Milo? Eu tenho tanto de gerador de energia pro Milo. O que que o Milo faz? Falece. Agora eu preciso de fazer aquele Milo aparecer, né? Ah, deixa eu pensar aqui. Tava pensando... Ah, dá pra resetar a Atena quando está imortal. Beleza, vamos continuar atirando energia aqui da turma. Na final de contas, né, ele tem um Milo ali, a gente tem que flotar o Milo dele, né? Mas, o problema é que todo mundo tá com pouca vida aqui também. Agora flopou ali no Shiryu. Ah, cara, olha o tanto que ele gerou. Ó, vamos usar aqui o golpe secreto do Aloni pra vida toda. Beleza. Da onde que ele gerou tanta energia assim? Ah, ele mudou de alvo, será? Ou mais, essa Atena tem que estar muito bufada pra isso. Ah, a Atena do cara não está humilde, né? Então, é isso que acontece. Mas você enfrenta a Atena, não humilde, é isso que acontece. A cara gerou, acho que, 25 de energia ali, velho. Procura. O problema é que eu não acerto o Milo, né? Como eu vou eliminar o cara se não acerto o Milo? Eu chamei o Milo, mas o Milo falece na roda da 1. Mas deixa eu encher aqui, pra gente economizar o tempo, né? Porque o lance aqui é a Shaolin tirar a energia dele na roda da 1. Você acha a Shaolin tirar a energia dele na roda da 1? Dos Blossy Boys, o que você acha mais útil atualmente? Dos Divino? Cara, tem um Yoga Divino que muitos jogadores gostam dele, mas tem que ter uma Speed muito boa, né? Vários costumes de preferência duplo Speed, pro seu Yoga vingar melhor que no caso do meu. O Ikidivino, ele é legal. Eu uso bastante o Ikidivino atualmente. Eu tenho uma copy, né, pronta do Ikidivino, inclusive. Que é o da Biel de Caça. Agora, Seidivino não. Seidivino dá pra brincar, mas ele tem muitos poréns pra ele ser efetivo. Quem mais? Shiro Divino é bacana, né? Mas Shiro Divino tem um Scalter chatinho. Ele no meta, comandante Pandora, Aldeba Divino, que estão enfraquecendo ele, então, quando esses dois tá ele do meta, e não é que alguém que comoda ele, poderá melhorar a situação. Ele mudou o estilo todo, né? Vamos aqui na Artemis, então. E eu tiro energia, né? Beleza, tiro de energia. Ele vai conseguir usar o Shu M.M., né? Mas pelo menos o meu Shijima vai ficar atrás da Rashiki. Aí ele vai sentir o poder do... Pô, você tá de Jacinto, é isso? Não, não tá diante. O poder do Vigem do passado, hein? Eu gerei 3 de energia, top. Top, porque isso ali realmente é top que ele vai fazer também. O que é que ele tá aqui? Tá de chimera? Acho que vou tentar dar uma kill nele ali. Mas antes, vamos no Shu M.M.E. finalizar esse carinha aqui, que aí não fica ativando a cura toda hora. Vamos aqui nele, então, pra atirar... O bônus de defesa, né? Do Xion. É um kill, né? É um kill, né? A gente vai trocar de vida aqui com a R.M. Vamos tirar uma vida aqui do nosso amigão aqui também. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Foi quase. Opa, beleza. Vou deixar ali, ó. Caiu um tapinha meu, vai fazer ele gastar as energias dele em vão, né? Se ele não dá ataque base. É, ele... E olha só, já flopei ele por causa da minha Shaolin, né? Aqui no grão, aí, ó. A força do Virgem do Passado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí